Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que caso goste da minha explanação, da minha proposta de reflexão, vai deixar o like e vai se inscrever no canal. Um tema muito importante e polêmico também, mas desde já, antes de contextualizar, como eu sempre faço, eu quero dizer a vocês, Alain, no lugar do Delacruz, não. Eu não aceito. Eu não aceito em função daquilo que eu vou lhes falar agora dentro de um outro contexto de competitividade, dentro do contexto de relevância que envolve o jogo de amanhã. Jogo esse, inclusive, que eu vou me sacrificar para ir lá, vou sair seis horas da manhã, porque eu quero ver o Flamengo jogando contra o Palmeiras e saindo de lá classificado. Independente disso, para que saia classificado, é preciso que nós entendamos o que vai acontecer amanhã. É o seguinte, eu fiz umas análises sobre o Palmeiras essa semana. O Palmeiras vem de resultados frustrantes para a sua torcida. Perdeu para o Botafogo um jogo que até me pareceu ter jogado bem. Foi o melhor jogo do campeonato, aquele Botafogo e Palmeiras. O Botafogo saiu vencedor, mas o Palmeiras podia ter empatado o jogo e podia ter vencido também, porque criou oportunidade. Depois jogou ali contra o Fluminense. Jogou contra o Fluminense um jogo onde a torcida tricolor estava no Maracanã e o Palmeiras acabou saindo derrotado, mas também teve outras oportunidades de gols. Eu não creio também que o Palmeiras tenha jogado mal. Sinceramente, não vejo o Palmeiras jogando mal. Teve um resultado que, na medida da sua postura, do seu comportamento dentro do campo aqui no Maracanã, esse sim foi ruim, 2x0 contra o Flamengo, mas quando você percebe que o Maracanã estava cheio e o elenco do Flamengo tem tanta qualidade e, naquele jogo, conseguiu aproveitar as oportunidades que criava, você pode até entender que seja um resultado normal. O problema todo é que antes teve uma derrota inesperada contra o Vitória e agora, nesse final de semana, estava perdendo para o Internacional, não desistiram, foram lá e meteram o gol de empate. O Palmeiras sempre chega ali no final do jogo e mete o seu golzinho. Então, amanhã, como eu falei para vocês, o Palmeiras não vai se preocupar, como, aliás, nunca se preocupou. Às vezes, joga com mais cautela, troca um pouco mais de passes. Mas amanhã, eu não tenho nenhuma dúvida que o Palmeiras não vai se furtar em praticar um jogo mais feio ainda, com muita intensidade, para jogar bola na área do Flamengo. Isso mesmo. E, a partir daí, nós precisamos entender que as estatísticas que o Flamengo tem realmente são tórridas com essa história de bola aérea na nossa área. Parece que de 20 gols que o Flamengo tomou, 11 foram de bola aérea. Eu podia até dizer aqui que esse dado estava equivocado, porque eu li isso de manhã, mas ele pode estar até equivocado em um ou outro ponto. Mas o Flamengo toma muito gol, realmente, de bolas aéreas. E vocês sabem disso. Então, é assim que o Palmeiras vai jogar, com o apoio da sua torcida. A nossa torcida também vai estar lá. Aliás, quero fazer até um outro protesto aqui. Agora, às 5 horas, parece que ingressos que sobraram vão ser vendidos aos rubro-negros pelo site, porque aquilo ficou na mão do Palmeiras. O Palmeiras, ontem, resolveu antecipar a venda de ingressos e abrir hoje de manhã. Ou seja, uma série de rubro-negros que estavam preparados para poder comprar os ingressos, até tinham reservado transporte e estadia, estão sem ingresso ainda. Não sei como vai acontecer. Parece que liberou agora às 3 horas da tarde. Aí tem ali uma escala diante da prioridade respectiva a cada plano de sócio-torcedor. Mas eu também não sei quantos ingressos são, mas me parece que são poucos. Mas a nossa torcida também vai estar lá, obviamente, em menor número. Mas nós vamos fazer o barulho suficiente para que possamos ajudar o time do Flamengo dentro de campo. Ao contrário do que essa diretoria entende, que o torcedor não é importante e é muito importante. E os rubro-negros vão estar lá amanhã, mesmo com toda a periculosidade que envolve o jogo, porque realmente tem isso. Eu espero que, dessa vez, a segurança pública de São Paulo consiga, naturalmente, remediar males que, pela essência desse jogo, costumam acontecer. Quero lembrar que, no ano passado, até uma moça palmeirense perdeu a vida num desses confrontos. Mas, independente de tudo isso, nós temos, então, o contexto onde o Palmeiras precisa fazer gol, vai desde o primeiro minuto pressionar, em um contexto onde nós temos dificuldades nas nossas bolas aéreas. Mas também tem o terceiro contexto, esse positivo, que é aquele time que, naturalmente, resolve enfrentar o Flamengo de frente, que acaba dando espaços, e o rubro-negro, com os seus jogadores muito bons, acaba vencendo o jogo. Ou seja, todo time que, na verdade, ousa enfrentar o Flamengo de maneira mais ousada, acaba sendo punido, com raras exceções. Mas o Palmeiras não vai ter outra alternativa. Agora, para poder realizar transições ofensivas mais rápidas, para poder aproveitar isso, é preciso que você tenha habilidade no meio campo, que você tenha força, que você tenha intensidade, e que você, naturalmente, jogue para frente. O que é o caso de qualquer jogador, menos o do Alain. O Alain não tem essa característica. O Alain está muito mal. E é inacreditável como o Tite gosta desse jogador. Não sei se é pressão que o empresário faz. Eu não sei se, na verdade, é o nome desse jogador, porque eu também não sei de onde saiu. No máximo, ele jogou bem no Fluminense. Quero respeitar as opiniões de todos aqui, viu? Mas, no máximo, ele jogou bem ali no Fluminense. No máximo, ele fez algumas partidas boas ali, no sentido de ficar tocando a bola para o lado, de distribuir ali. Eu não gosto desse jogador e não acho que ele esteja à altura de substituir o Delacruz amanhã, que não vai jogar. Porque, até isso, e aí é o último contexto, vocês sabem muito bem que o Palmeiras é sortudo para caramba, viu? Que, na verdade, é até um eufemismo para cagão mesmo. O Palmeiras é sortudo para caramba. Tem aquela história lá do VAR, daqueles acréscimos no fim de jogo, daqueles pênaltis, jogadas revisadas, enfim, isso aí. O torcedor palmeirense também fala de nós. Quero mandar um abraço aí para o torcedor palmeirense. Mas eu devo entender que o Palmeiras é realmente assim. Então, amanhã, nós vamos ter que ter intensidade de marcação e nós vamos ter que ter intensidade ofensiva para que nós possamos progredir dentro de campo. O Alain não oferece essa intensidade nem defensiva e nem ofensiva. Fica tocando bola de lado. Como eu falei, eu quero respeitar os companheiros que pensam diferente, mas eu acho que é uma unanimidade, ou pelo menos deveria ser, que com a camisa do Flamengo, ele não consegue jogar. Então, para mim, eu acho que ele tinha que botar o Luiz Araújo e puxar o Gerson para o meio campo para fazer aquilo que o Delacruz faz. É uma perda, é uma desvantagem competitiva, mas que não pode se transformar em algo caótico para que você veja ali o jogador sem intensidade, que não corre, que fica andando dentro de campo, tocando bola para trás e para frente, ali, nos fragilizando ainda mais. Pense aí você, companheiro, porque a nossa situação, ela é, eu diria assim, preocupante, o Delacruz não vai jogar e vamos ver quem é que o Tite vai botar no lugar dele, porque eu tenho certeza que o empresário desse jogador e outras pessoas também já estão fazendo então pressão para que ele seja o titular. Eu não aceito esse cara como titular. Outro sim, se por acaso for, eu te diria o seguinte, eu vou torcer por ele e, naturalmente, vou saber reconhecer caso ele faça uma boa partida, porque é assim, a análise tem que ser pragmática, eu estou sendo pragmático aqui, eu não estou sendo utópico, eu estou falando exatamente o que está acontecendo com esse jogador. Deixa a sua opinião aí, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa a sua opinião aí, diz para mim, tente fundamentar a sua opinião caso você não concorde com a minha. Saudações, Bruno Negra, meus amigos, um grande abraço.